Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Beatdown, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje aqui galera, vou dar a minha opinião aí sobre o que eu achei da Star Series aí, do PUBG, tá ligado? Aí da luminose de ter ficado numa posição muito baixa, aí que eles não ganharam muitos jogos, né? Os caras deram na pior lá, tomaram a pior e acabaram não vencendo muitos jogos, certo? Muita gente aí galera, tá dizendo que os caras usam macro, não sei o que, aí quando vão jogar campeonatos sérios, os caras morrem. E é mais ou menos isso aí, eu vou tentar dar uma explicadinha, tomara que o vídeo fique interpretativo e breve. Então vamos lá! Bom, então galera, muita gente aí tá falando que os caras, né, como eu acabei de falar, usam hack e aí quando vão jogar, né, usam hack macro, sei lá, né? Pra mim é tudo igual, tá ligado? Macro e hack pra mim é a mesma coisa, porque se é alguma coisa que te traz benefício no jogo, pra mim é alguma coisa ilegal, então pra mim é tudo a mesma coisa, né? Então tem um pessoal falando que eles usam esse tipo de coisa, hack ou macro, e aí quando vão jogar sério, eles acabam tomando no rabo, né, e perdendo as partidas e não conseguindo ganhar. Né, pelo que saiu no site da ESPN, né, porque o ESPN galera, isso aí, os brasileiros não conseguiram muito, né, os brasileiros não conseguiram ganhar também. Bem, aqui pelo que tá falando, o primeiro mapa foi o melhor que eles jogaram, né, a primeira partida foi onde o 9XT conseguiu 4 abates e aí eles terminaram em sétimo squad. Eles ficaram em sétimo squad e esse foi o melhor mapa pra eles, porque no próximo mapa eles avançaram pelo mar, o que tá dizendo aqui, e tomaram muito dano pro gás, E aí eles perderam também, morreram e ficaram em décimo sexto na posição do squad, né, e depois no mapa 3 e 4 eles também não se deram muito bem. Ou seja, o primeiro mapa foi o que eles mais jogaram bem e os outros eles perderam mais ainda do que eles já tinham perdido em sétimo. Porém, depois, eles recuperam, né, eles recuperam um pouco e não ficam tão mal quanto eles estavam, né, porque no segundo dia de torneio, né, teve mais cinco mapas e aí eles terminaram como? Terminaram em décimo quarto, em terceiro, em décimo, em quinto e em décimo quarto novamente. Aí eles conseguiram mais pontos e subiram a sua pontuação, eles subiram a sua pontuação e nos dois dias seguidos eles conseguiram setecentos e quatorze pontos, né. Pra vocês terem uma ideia, os outros times, como por exemplo, a Cloud9 teve mil e trezentos e cinquenta e cinco pontos, a Team Liquid teve dois mil e duzentos e setenta e três, que foi a primeira. Eu vou estar mostrando aí pra vocês a classificação deles, né. E esse é mais um geral, assim, do que houve no campeonato, né, do primeiro e do segundo dia aí que eu falei pra vocês e é mais ou menos isso aí que aconteceu. Agora eu vou dizer a minha opinião, galera. O que eu acho sobre essa classificação deles aí? Será que eles realmente usam o programa, não sei o quê, aí vão lá, perdem pra todo mundo? Não, galera, eu acho que o seguinte, ó. Na minha opinião, galera, esses caras, eles não usam nada, tá. Essa é a minha opinião, se você acha que eles usam alguma coisa, tudo bem, eu te respeito e tal. Pode falar aí nos comentários, mas essa é a minha opinião, tá. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte, foi que é o que muita gente tá falando, mas não é bem aquela versão certa que você já tá habituado a ouvir, né. Muita gente fala também que eles são acostumados a jogar casualmente, fazendo streams, rushando, matando todo mundo e é por isso que eles jogam bem. Porque eles acham jogadores ruins, né, jogadores casuais, como eu ou você. E aí eles acabam matando todo mundo porque eles são acima desses jogadores casuais. Eles jogam um pouco melhor que esses jogadores casuais aí. E aí quando eles vão jogar um campeonato sério, eles se ferraram porque eles não são do nível competitivo. A única coisa, galera, que tá errado nisso é que eles são do nível competitivo, entende? Eles são do nível competitivo pra jogar esse tipo de jogo, galera. O Teknosh já vem desde o H1-Z1, do competitivo do H1-Z1, tá ligado? O Teknosh é sim um grande profissional. Eu acredito, né, como já falei, que eles são um nível competitivo extremamente bom. Eles são de um nível extremamente bom, só que o que aconteceu, na minha opinião, é que simplesmente eles cagaram. Eles não tiveram bons jogos e exatamente nesses 9 games aí que eles jogaram em 2 dias, né, essas 9 partidas que eu falei aí pra vocês ao decorrer do vídeo, na minha opinião, eles não jogaram bem. Eles cagaram nos jogos. Eles não devem ter pensado direito, talvez até porque foi um dos primeiros campeonatos assim, né. E então eles se decepcionaram, né, perderam, não ficaram muito bem, não. Ficaram pra baixo da metade, isso significa que você é pior do que a metade dos times, né, ou pelo menos deveria significar, porque a Luminosity é sim um time bom de pub, né. E tem muita gente falando mal do AXT, mal do não sei o que, mal do Teknosh. E galera, eu acho que assim, eu acho que eles jogaram bem sim, mas eles teriam que ter dado um passo à frente do inimigo. Eles, eu acho que não estavam preparados pra enfrentar tamanho campeonatos, se é que vocês me entendem assim. Porque os outros times, galera, eles são muito bons também. E os caras, eles podem não dar tanto tiro assim. Por exemplo, o Shroud, tá ligado? O Shroud dá tiro pra caralho, né, que nem o Teknosh, né. O Shroud dá tiro pra caralho. Mas os outros times, galera, vocês têm que entender que são times técnicos. Eles são times muito mais técnicos do que esses times, como por exemplo a Luminosity, né. A Luminosity é um time que é acostumada a jogar casual. É acostumada a jogar casual. Mas não é que eles não jogam tão bem quanto os pro players. Eles são pro players, entende? Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que foi mais um erro técnico deles. Porque eles não estavam muito bem preparados para o nível de técnica que os outros times têm. Mas eles são um time profissional e um time muito bom, aliás, né. E, então, é mais ou menos isso que eu tenho a dizer sobre o campeonato, galera. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso. Porque esse vídeo, ele não foi quase nada editado, tá. É só eu narrando aqui por cima mesmo e falando a minha própria opinião sem cortar nada. Então pode ter ficado um pouco ruim. Deixe nos comentários a sua crítica que eu vou estar lendo tudo. Eu vou estar observando aí todo o canal, né. Todo o feedback. Então é isso aí, galera. Se você gostou, vai deixando seu like no vídeo, tá. Eu não tenho nada contra ninguém. Se inscreve no meu canal. Deixe seu like, como eu já falei. Mostra para todos os seus amigos aí. É isso aí, eu já vou indo. Valeu, fui!